O canal Rei do Amiduí no YouTube, mais um vídeo na Feira de Carvalho. A gente agradece a toda a rapaziada que participou. Belíssima feira, mas vamos mandar um abraço à turma que contribuiu com o nosso trabalho. A Oto Carco Verde é uma tradição que se renova, não perca tempo. É laboratório próprio, óculos de sol, óculos de grau. Vá na Oto Carco Verde, qual a gente manda um abraço que contribui com o canal Rei do Amiduí. A GS Refrigeração são três letras para mudar a sua história. Não perca tempo, vá na GS. Tudo em um só lugar para você. Mandar um abraço também à granja GF Suíno, na cidade de Passira, com venda de leitão e permanente e terminado na cidade de Passira, qual a gente manda um abraço que contribui também com o canal Rei do Amiduí. Mandando um abraço também, manda um abraço para o Cicultos Fios, carne e picanha. Anuncia todos os dias carne de carneiro, um galete bem assadinho. Acessório para o seu churrasco e também tem uma dega de cachaça e vinhos diferenciados. Então a gente manda um abraço ao Cicultos Fios, ao meu amigo Júnior, na rua do INSS. Mandar um abraço também ao meu amigo Magos da Balança. Meu amigo Mago da Balança está na Ceaca consertando balança até 300 quilos para você. Então, deu problema na balança, leva na Ceaca com o meu amigo Mago. Então, mais um vídeo na Feira de Cavalo. A gente manda um abraço para a rapaziada e fica com o vídeo. Canal Rei do Amiduí no YouTube. A partir de agora, mais um vídeo na Feira de Cavalo. A gente agradece toda a rapaziada. A gente lembra que vem aí mais uma campanha do Canal Rei do Amiduí para mais um sorteio de uma cela. Você vai lá no Instagram mais uma vez, marca três pessoas e vai concorrer uma linda cela. Só que vai valer a partir desse mês que vem. Mas a gente já está anunciando que já está tudo certo. Você já começa a se organizar para mais um sorteio de uma linda cela. Parceria com o Rei do Amiduí com a tenda do Japão. A partir de agora, mais um vídeo. Feira de Cavalo em Caruaru. Vamos em frente. Vamos pesquisar para vocês. Bom dia, satisfação. Vamos apresentar esse lindo povo daí para vocês. É um cavalo de esteira. Carvalho de esteira. Quanto? Oito pontos. Oito mil reais. Prontinho, né? É. E tem esse outro por trás, né? Aqui. Essa corda documentada é quanto? É. Dez mil. Dez mil. Pronto. Contato, telefone. Nove mil e oito 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 mil. Vou falar com o meu amigo Giovanni. Olha o Giovanni. Fico com as imagens aí desse lindo cavalo de vaquejada aqui iniciando o vídeo para vocês. Um abraço. Vamos dar um abraço aí para o meu amigo André Ângelo, da Rádio Vitória FM. Esse faz a diferença. Mandar um abraço aí, tá aí. E a partir de agora a gente segue pesquisando aí para vocês. O Tiago. E a gente segue em frente. Mandar um abraço ao meu amigo João do Povo, ali na rua João Condé. A gente manda um abraço aí do canal Rei da Amiduim. Curta o nosso trabalho. Custa dez mil reais. Documentado. Documento na mão. E a gente segue aqui pesquisando. Aqui o João Lico e o Tiago. E vamos em frente. Preço variado aqui. Cavalo com preços básicos. Aqui na feira de Caruaru. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E a gente segue pesquisando. Sete mil reais aqui. Olá, moro. De sete mil. Sete mil para vender. De jeito todo aí. Olha aí. E a gente segue aqui em frente. Pesquisando aí para vocês aí. Canal Rei da Amiduim. Aqui os cavalinhos. Do meu amigo Tiago. Vamos em frente. Tô com o nome Craudo aqui. Tá com um cavalo boniquinho. Um pordinho. Um pordinho novinho, né? É. Para ajeitar. Oitocentos reais. É, oitocentos. Tem o contato telefone para comprar. Bichona. Tem não, né? Mas é bem novinha aqui a bichinha. Valeu, meu rei. Vai aí. Oitocentos é a pedida, né? É. A gente segue por aqui. Agradeço o rapaz aqui. E a gente segue pesquisando aqui. Aí, ó. Quanto é esse pampinho aí, meu filho? Dois mil. Dois mil, é? Ô, caba desenrolado. Dois mil, vai com selo e tudo, hein? Vai com selo e tudo. Ô, caba bom da gota. Valeu, meu joia. Nesse momento, é considerado o movimento mais fraco do normal que a gente é acostumado. A feira hoje tá um pouco limitada hoje. Mas a gente segue aí pesquisando pra vocês. Canal Rei do Amendoim no YouTube. Tá com três mil e quinhentos é a pedida, né? Três mil e quinhentos. Prontinho pra passear. Bacheirozinho. Aqui, ó. Valeu, meu rei. Um abraço aí. Vamos em frente. Passear esse, puxa, dois mil reais, né? Dá um giro pelo aí, vamos pra ver. Aqui, ó. Pertinho aí, pronto. Aí, dois mil. Puxa esse. Esse aí, guerreiro. Tá vendo aí? Quanto? Três quinhentos. Três quinhentos. E esse branquinho aqui na sequência? Esse é quanto? Dois mil. Dois mil. Pronto. A gente agradece aí. Lá também de vocês lá, né? Quanto lá? Mil contos. Mil reais. Pronto. Tá aqui, ó. Esse fiumentinho aqui. Tá um jumentinho bonitinho aqui. E a gente segue por aqui, né? Caminhando, pesquisando pra vocês. Canal Rei do Amiduim no YouTube. Tamo junto. Mandar um abraço aí. A segunda grande cavalgada. Da tropa de elite da Sela. E União dos Palmares. Dia 20 de outubro. Concentração. Todo mundo lá. A gente manda um abraço lá. A turma lá que curta o nosso conteúdo. Então vai ser domingo agora, né? Dia 20. Você não pode perder. Segunda cavalgada. Na cidade de União dos Palmares. Ali Alagoas. Tropa de elite da Sela. Um abraço pra rapaziada lá. Na mão do seu Bill, né? Bom dia, satisfação. Puxa dois mil reais nesse momento. Pra aprontar ou tá prontinho já? Tá prontinho. Prontinho pra andar já, né? Valeu, seu Bill. Um abraço aí pro senhor, viu? Vamos juntos. Então. Ele tá nesse momento na filha de caromar. Bom dia, satisfação. Bom dia. Tá os cavalinhos aqui. Tá quanto mais? Espera aqui, meu filho. Mil quinhentos. E esse outro aqui? Mil. Aquele burrinho mineiro lá da frente? Mil duzentos. Mil duzentos, né? Agora marca o seguinte aí. Se quem quiser comprar um cavalo na mão do cidadão, um cavalo de vaquejada, um cavalo de passeio, é pôrdo, né? Então liga pra o contato de marco. Qual o telefone de contato? São 39149421. E o DDD é oito? 82. Que é de Alagoas, né? Alagoas. Então, aí, repete 39149421. Falar com o marco. E o DDD é oito. É de Alagoas. A gente agradece aí o meu irmão aqui, ó. Tá aqui nesse momento aqui, comercializando. Valeu, Marcão. Um abraço, viu? Vai, tamo junto. Aqui o marco de esteira. Acabou de ser comercializado junto com esse outro, não foi? Foi. Pronto também pra andar, né? É, isso aqui é de Tuxá. Belíssimo cavalo. Aí tem direita e esquerda, né? É. Pronto, valeu, Marcão. A gente agradece. Lembrando que quem quiser comprar um bom cavalo, entre em contato. Valeu, minha joia. Seis mil reais. Pra passear, hein? É de vaquejada. Direita ou esquerda? Esteira. Curta seis mil aqui, ó. Prontinho pra correr o boi, né? Valeu, minha joia. A gente agradece aí seis mil reais. É a pedida. Valeu. A gente segue por aqui, pesquisando. Mostrando aqui a feira pra vocês. Vai aí, ó. Aê, Marcão. Cadê os cavalos, Marco? Cadê? E aí? E aí? Pronto. Valeu, meu rei. Aqui a gente, aqui. Tá com um belíssimo cavalo. É de parceiro, né, Zé Paulo? É de parceiro. Valeu, Zé Paulo. Tá o amigão ali da bicicleta. O nome dele é... Hernande. Hernande. Satisfação, meu rei. Tamo junto. Sim, é. O vaqueirão. Aqui tá o meu amigo. É, carregador. Vendendo esse cavalo, né? Quanto? Quanto você ganha? Três quinhentos. Prontinho pra andar, né? Prontinho, prontinho. Prontinho pra andar. E o teu guerreiro? Vamos. Quanto é esse aí que vão? Mil reais. Pra passear também, né? É. E aqui tem um de oitocentos reais. Aqui, ó. Na mão desse garoto aqui. Oitocentos, né? Estudinho mesmo. Caba desenrolado. Valeu. Francisco veio aqui vender um cavalo. Belizinho de cavalo, né Francisco? Bom dia, satisfação. Esse cavalo, hein Francisco? Passeio, é? É. Quanto, meu filho? Três quinhentos. Três quinhentos. Prontinho pra parcela, né? Pegou, andou. Valeu, Francisco. Tem algum contato de telefone pra tomar ligar pra você? Tá sem o número, né? A gente agradece. Valeu, Francisco. Então a gente segue por aqui. A feira hoje tá um pouco fraca. Eu acho que dos dias que a gente filma aqui foi... A feira muito fraca nesse momento. Mas vamos em frente. Dois mil reais, custa esse cavalo aqui, ó. Dois mil. É pra passear, né meu filho? Prontinho. Parcela. Bom de cela. Bom de cela. Aí, ó. Valeu, meu filho. Um abraço. E a gente segue. Teu nome é? Leandro. Valeu, Leandro. Um abraço. E... Tá com um cavalo bom pra vender. Junto com... Lorinaldo. Lorinaldo. E teve uma notícia meio desagradada. Foi, Lorinaldo. Foi um animal. Infelizmente, né? Pois é. Teve uma na propriedade lá. Caiu um frio lá e... E também que sirva de alerta, assim, pra você ter muito cuidado com a eletricidade, né? Com certeza. Apesar que lá não foi culpa sua. Foi da... Foi da rede mesmo. Da rede externa de cima, né? Exatamente. Ok. Mas vamos ver que, fé em Deus, né? Vai, quem sabe aí, receber o valor, né? Exato. Olha aqui, ó. Tá aqui com esse cavalo aí. Com uma eguinha bonita, bem arrumadinha. Se comprar, já leva com a cela, é? Não. Você também. Pode ser, depende do preço, né? E custa quanto o seu valor? R$2,500. R$2,500. Então... Sem usar aí. Lembrando que meu amigo tem uma empresa também, se quiser contratar os serviços, né? É. Iluminação. Iluminação. Ele é evento. Pra evento. Casamento, aniversário. Liga pra? Nove. Nove, oito, dez, oito. R$2,500. Falar com? Sebastião. Valeu, Sebastião. Aqui, o cavalo aqui, ó. Éguazinha bonitinha, novinha. Bem diferenciadazinha, né? Ok. Valeu, um abraço. Tá aqui. Custa R$3,500. A vista é quanto? R$3,500. E a gente segue aqui. Tá o galego aí, ó. Tá chegando com esse cavalo bonito. Bacana. Olha aí, ó. Ô, bichão bonito. A gente segue aqui na feira de cavalo aqui em Caruaru. Olha aí, ó. Quanto galego esse bichão? R$5,000. Pô, de novinho, né? Andando bem aí. Valeu, um abraço, meu irmão. Aí, R$5,500. Baixeiro pedido. Valeu, meu joelho. Manda um abraço aí pra turma. Vem aí a grande vaquejada ARA, Parque Fernando Lucena, de 23 a 27 de outubro. Todos os dias tem show, inclusive show com o Mano Valde. E lembra também que vai ter um leilhão, viu? Vai ter um leilhão lá no Correio da Vaquejada. Vai ter um leilhão lá no Parque Fernando Lucena, com o qual a gente manda um abraço. E a gente segue em frente. Tô com o meu amigo Marcos André, também belíssimo cavalo. Bom dia. Bom dia, satisfação. E aí, é de passeio? É, esse aqui é o bichador. Bichador. Poxa, quanto o seu valor? Eu já li na de caro. 10 mil, é? 10 mil grãos. Já prontinho pra andar? Já prontinho pra andar. Bacheirozinho. Dá um giro aqui pra mostrar o cavalo bem direitinho aqui, ó. Olha aí. Bacana o cavalo. Tem algum contato de telefone, já que alguém se interessa? É 966-59-5240. 8-1, né? Prefixo é 11. 11? 11. Então 11 é São Paulo? É São Paulo. Mas o senhor mora aqui atualmente? Eu moro aqui. Ok. A gente agradece aí. Um abraço. Valeu, minha joia. Bom trabalho aí. Valeu, filho. Um abraço aí. Vamos levar só um pouco. Valeu. Quanto, Tiaguinho? Vamos. 7 mil. 7 mil de passeio, é? É, de passeio. De passeio. Agora é bonito todo. Mangalaga. Mangalaga, baixador. Andando bem. Andando bem mesmo. 7 mil. Valeu, meu amigo. Aí, ó. Vai e volta, compadre. Aí, eu passei. Aí, eu passei. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. 7 mil, bichão, aqui, ó. Valeu, meu rei. Opa, velho, macho. Tá agora. 700 reais, né, Victor? E aí, como é que tá hoje? Boa? Cadê o teu cavalo? Tá, hein, casa? 700 reais. Tá aqui, ó. Bem novinho. Valeu, meu rei. Um abraço, viu? O Leonardo, ele vai falar a respeito do cruzamento feito por? Transferência de embrião. De embrião. Tá, aqui. Essas éguas são pra isso, né? Isso. São éguas pra barriga de aluguel. Vão pra fazenda. Como é que é feito esse procedimento? E qual o seu poder orientar o pessoal? Pegamos uma égua de qualidade genética. A gente semena. Com oito dias, o embrião é retirado. Já o potrinho é retirado. Já do útero dessa égua. E é transferido pra essas éguas barriga de aluguel. Barriga de aluguel. São responsáveis por gestar, passar a gestação, parir e criar o potro. Isso é mais feito com animais puros, hein? Isso, com animais puros. A barriga de aluguel não precisa ser pura. A égua é sempre pura. O potro não vai custar nada da genética dela. Ela apenas gera e para e cria. O sêmen, sim, tem que ser puro, né? O sêmen do cavalo é puro e a égua doadora é pura. Oito dias, filha da doadora e transfere pra barriga de aluguel. E essa foi comprada justamente pra isso? Vai ser barriga de aluguel, isso. Aí leva pra propriedade, lá fica. Isso. E uma égua dessa, ela fica quanto tempo na fazenda, nesse procedimento de barriga de aluguel? Um ano e meio. Um ano e meio, isso. É o tempo que a gestação de 11 meses mais 6 meses pra apartar. Ok. A gente agradece ao doutor. Valeu, meu querido, um abraço. 10 mil reais esse cavalo. Pisteira, né? É. Vai, ó. Quem quiser comprar esse bichinho, qual o contato de telefone tem? 9,5,8,1,8,4,4,4. Falar com? 8,1, né? É. Valeu, meu rei. Valeu, meu rei. Muito bonito aí. Bacana, valeu. Um abraço, meu filho. Olha, esse burro de 2.500 reais. Mansinho pra trabalhar, pra andar. E é? E o delay quanto? 10 mil reais pra trabalhar. E aqui tá o fera, né? Aí. Aí tá bom. Valeu, meu filho. Um abraço. E aí? 2. 2 mil, né? 2 mil. Pra passear, pra andar, pra... É, pra passear. Pra passear. Rabaqueirozinho, prontinho, né? Prontinho pra lutar. 2 mil conto. Valeu, minha joia. Um abraço, viu? Valeu. Então, a gente agradece aqui mais um vídeo na feira de cavalo em Caruaru. A gente só tem a agradecer a rapaziada que participou com a gente. Então, até o próximo vídeo. Lembrando que a gente já tá com uma nova parceria, né? Que é mais uma cela, uma parceria da Tenda do Japonê. Então, a partir desse mês que vem, nós vai passar a divulgar como você pode participar pra mais uma promoção do canal Rei da Amidoim no YouTube. Então, mais um vídeo. A gente só tem a agradecer. E fica o vídeo. Canal Rei da Amidoim.